Fala galera aqui, Ken! Fala Fagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada, onde eu vou falar aqui para vocês toda a evolução do Fortnite Battle Royale. Eu vou focar um pouco mais na evolução do mapa do jogo, desde a primeira temporada até a quinta temporada que estamos aí atualmente, ok? E bom, o lançamento do Fortnite Battle Royale ocorreu no dia 26 de setembro do ano passado, então mês que vem completa o ano do lançamento do Battle Royale. E a primeira temporada durou do dia 26 de setembro até o dia 12 de dezembro, então a primeira temporada do jogo foi somente no ano passado. Eu comecei a jogar o jogo no final de outubro, metade de novembro, não sei muito bem, mas enfim, era na primeira temporada. E eu vou colocar, enquanto eu vou falando de cada temporada do jogo, uma gameplay de fundo de cada temporada. Então, se eu estou falando agora da primeira temporada, eu vou deixar no fundo uma gameplay da primeira temporada. E já dá para ver a diferença gigante que tem no mapa, até na vegetação do jogo, só olhando a gameplay da primeira temporada comparando com a de hoje em dia. E, mano, é o seguinte, esse era o mapa da primeira temporada do jogo. Mano, era muito, muito diferente. Não tinha quase nada em comparação com o mapa de hoje em dia. O que mais me surpreendeu é o lado esquerdo do rio, tá ligado? O lado esquerdo do rio, mano, não tinha nada, velho. E tinha o quê? Parque Agradável, o Bosque Gorduroso ali embaixo e lá embaixo ainda a fábrica de descarga. E deu, mano, deu. O lado esquerdo do rio só tinha isso, basicamente, mano. Não tinha mais nada, era muito, muito deserto, tá ligado? Só tinha vegetação, praticamente. Entre o Bosque Gorduroso e Parque Agradável, era só mato, mano, só mato, antigamente. E o lado direito do rio tinha bastante coisa até, né? Não mudou tanto, assim, o lado direito comparado com o de hoje em dia. Tinha Campos Fatais, que ainda tem hoje em dia. Fontes Salgadas, que ainda tem. O Depósito Empoeirado, que hoje em dia é a cratera empoeirada. Tem também Via do Varejo, desde aquela época. Tem aquelas fábricas de contêiner ali, né? Que não tem nome, mas ainda tem hoje em dia. Cidade dos Tomates, lá em cima. Terras Anárquicas, né? Que foi removida recentemente na quinta temporada. O Bosque Lamorioso. Cabana Solitária. E lá embaixo tinha a Prisão e também o Lamassal Nebuloso, que eles foram removidos, né? Nessa temporada. Mas como dá pra ver, mano, o lado esquerdo do rio era muito, muito deserto, mano. Só tinha vegetação, cara. Não entendo isso na primeira temporada. Acho que ninguém caiu do lado esquerdo. Porque, mano, era muito vazio. Muito vazio mesmo em comparação já com o mapa de hoje em dia. E, bom, a primeira temporada do jogo foi basicamente só esse mapa, né? Não teve atualização no mapa como tem hoje em dia praticamente a cada duas, três semanas aí. Então, pra quem jogou na primeira temporada, esse era o mapa. E, mano, não é só a diferença de locais também. Tinha uma diferença muito grande na vegetação, né? No ambiente do mapa. Como dá pra ver na gameplay, mano, era muito mais clara. Eu não sei dizer muito bem. A vegetação era bem mais clara, né? Não tinha tantos detalhes como tem hoje em dia. Era bem mais simples. E eu lembro que naquela época eu jogava na qualidade épica, né? Do jogo. Tipo, super alto assim. Sem lag, sem nada. Hoje em dia eu não consigo mais. Porque tem muitos detalhes, muitas coisas. Meu PC não aguenta tanto, né? Mas antigamente meu PC aguentava porque era bem mais simples o mapa. E eu lembro, mano, como dá pra ver na gameplay também, que não tinha ninguém que usava skin naquela época. Na primeira temporada, quem tinha skin diferenciada era mito, sabe? Porque, mano, era muito raro você encontrar alguém com skin naquela época. Hoje em dia é muito menos raro, né? Toda partida que você entra, sei lá, de 100 pessoas, umas 60, 50, 70, por aí, tem skin, né? Então, é bem menos raro do que naquela época. E, bom, a primeira temporada acabou no dia 12 de dezembro do ano passado. E no dia 13 começou a segunda temporada do jogo. E o mapa começou da mesma maneira do que na primeira temporada. Não mudou nada, porém, foram adicionadas algumas árvores de Natal no mapa. Porque ele ficou no clima de Natal, o ônibus de Natal também mudou, ele era vermelho, tinha luzes de Natal, o drop aéreo também era vermelho, como se fosse um presente de Natal, mas mudança de local no mapa não teve nenhuma. Até que na metade da segunda temporada, ou seja, em janeiro desse ano, teve uma mudança muito, muito grande no mapa. Com certeza foi a mudança mais importante que teve no mapa até hoje, que foi a atualização de Torres Tortas. Eu vou chamar de atualização Torres Tortas, porém, teve muitos locais adicionados no mapa, não somente Torres Tortas, como dá pra ver na tela agora, mano. Olha só, foi adicionado Torres Tortas, Margens de Snobes, Cruzamento da Sucata, Colinas Assombradas, Minas Batreiras. Esses cinco locais que tem nome, né? E também foram adicionados vários locais que não tem nome. E realmente foi uma grande atualização no mapa do jogo. E tipo assim, mano, somente foi adicionado coisas novas no lado esquerdo do mapa, tá ligado? Tipo, como eu falei, no lado esquerdo antigamente não tinha nada, tinha bosque gorduroso, parque agradável e fábrica de descargas. Depois dessa atualização, mano, eles lotaram de coisa nesse lado do mapa. E no lado direito do rio, não teve nenhuma mudança praticamente, tá ligado? Continuou a mesma coisa. E também teve uma grande mudança na vegetação, né? Olha só, vou colocar o mapa do lado do outro aí da primeira e da segunda temporada. Vocês veem a diferença de cor aí da vegetação? Na primeira temporada era muito mais claro, né? Era um verde bem mais claro. Na segunda temporada teve uma mudança muito grande na vegetação. A parte esquerda ali do rio, né? Teve uma grande mudança. Também teve uma atualização na vegetação. Como dá pra ver que a grama era muito mais escura. Era mais um verde bem nítido, né? E na área da direita do mapa, da direita do rio, na verdade, também teve uma mudança bem grande na vegetação. E esse foi o mapa aí que marcou a segunda temporada do jogo. Que foi durar até o dia 22 de fevereiro desse ano. No dia 23 já era aí a terceira temporada. E logo no começo da terceira temporada foi adicionado somente uma área nova no mapa, que foi a plataforma da sorte, né? Aquela área chinesa do mapa lá embaixo, lá embaixo mesmo no mapa, foi adicionada a plataforma da sorte. E, mano, foi aí na terceira temporada que apesar de não ter mudado quase nada no mapa, em comparação com a segunda, teve uma coisa muito importante. Foi o começo das histórias aí no jogo, cara. Quando o meteoro apareceu lá no céu do mapa, e a Epic Games começou a criar uma história dentro do Fortnite Battle Royale. Uma coisa que eu achei muito importante e com certeza pro lado positivo, né? E vale ressaltar também que a terceira temporada foi marcada bastante pelo passe de batalha. Porque, mano, na segunda temporada foi quando lançou o passe de batalha. Só que poucas pessoas compraram o passe de batalha da segunda temporada. Porque naquela época não existiam missões semanais. Então, pra você, o passe, a categoria do passe de batalha, era somente jogando, upando de nível no jogo e fazendo missões diárias. Não existiam desafios semanais como tem hoje em dia. E eles foram lançados na terceira temporada. Que foi realmente, acho que, a explosão do passe de batalha. Onde todo mundo praticamente comprou o passe de batalha foi na terceira temporada do jogo. E, bom, quando acabou a terceira temporada, no início da quarta, quando o meteoro atingiu o mapa do jogo, né? Teve, sim, uma grande mudança no mapa aí no começo da quarta temporada. Como dá pra ver na tela agora, o mapa da quarta temporada começou assim, ó. Mas, com a cratera empoeirada já no lugar de depósitos empoeirados, né? E também foi adicionado lá no norte do mapa um novo local, que é a Bobinas Traiçoeiras, né? Que antigamente só tinha casinhas espalhadas por lá. E depois adicionaram o Bobinas Traiçoeiras, que está até hoje no mapa. Mas, apesar de somente dois novos locais nomeados serem adicionados no mapa na quarta temporada, também foram adicionados outros locais aí sem nome. Como, por exemplo, a base dos vilões, que estava naquela montanha, que teve o lançamento do foguete. A base dos heróis, perto de Cabana Solitária. E também lá embaixo, no Lamassau Nebuloso, onde foi adicionada algumas, digamos que, coisas de cinema, né? Câmeras cinematográficas e locais para gravação. E também teve pequenas crateras espalhadas pelo mapa. Crateras menores e a adição das pedras pulo. Que foi o marco também da quarta temporada do jogo. E a cada semana que passava, praticamente uma cratera menor espalhada pelo mapa era coberta, né? E quando foi descoberto a skin do desafio do filmaço, que é a skin do visitante, né? Que ele saiu dentro de uma cápsula ali dentro do meteoro. Depois disso, a cratera empoeirada acabou sendo abandonada e começou a criar vegetação ali. Que hoje em dia, né? Na quinta temporada, só tem mato praticamente dentro da cratera. E foi o visitante, né? Que fez o lançamento do foguete. Que tem tudo a ver com a quinta temporada do jogo. Então o Epic Games já pensava em tudo no começo da quarta para desenvolver a quinta temporada também, né? E no final da quarta temporada tivemos o lançamento do foguete. Que foi um evento ao vivo sensacional. E depois disso, começou a desaparecer pequenas partes do mapa. Como por exemplo, o hambúrguer lá do bosque gorduroso, a cabeça de tomate da cidade dos tomates, a placa do motel e outras coisas também. Aí sim que deu início a quinta temporada do jogo, já com aquele portal, aquela rachadura lá no céu. Enfim, chegamos aqui no mapa da quinta temporada. Onde tivemos um novo bioma adicionado no mapa. O bioma de deserto, né? Que é o novo local do mapa Paraíso das Palmeiras. Que fica ali no canto do mapa, onde era o lamaçal nebuloso e também a prisão. Esses dois locais foram removidos. Além disso, Prado da Preguiça substituiu terras anárquicas, né? A antiga fazenda que estava desde a primeira temporada aí no jogo. Coitadinho. E também foi adicionado aquela nova era viking em cima da montanha perto do bosque gorduroso. Além disso, a cratera empoeirada está praticamente toda coberta por vegetação. E também o campo de futebol foi removido, né? Ele ficou somente um mês aí no mapa do jogo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis focar basicamente no mapa, né? Aí do jogo. Eu não falei tanto assim das armas e das skins. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente falando de armas e das skins. Que também tiveram uma grande evolução, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? E mande para aquele seu amigo aí que quer saber tudo aí da primeira temporada da evolução do mapa do jogo. Se ele não jogou a primeira nem a segunda temporada para ele ver como é que era o mapa. Ver como é que era o ambiente, né? Do Fortnite Battle Royale. Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui! E eu fui! E...